Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre um dos grandes lançamentos que teve lá na feira dos Estados Unidos, a NEM, que é uma das maiores feiras do mundo de música, a nossa Disneylândia e a Ifnote, que é uma empresa que faz baterias eletrônicas muito legais, vou inclusive mostrar o site para vocês aqui, ele lançou o Stagebox, na verdade junto com a Ifnote Pro, que é uma bateria incrível, mas o que tem de tão diferente para mim, que chamou a atenção e que eu já esperava isso há muito tempo nas grandes marcas e que realmente falta, e aí espero que com esse lançamento da Ifnote isso estimule mais ainda o mercado a fazer produtos assim para a gente que usa, principalmente nos shows, que é o Stagebox. Vou mostrar para vocês aqui, vou dar um play para vocês verem, é exatamente essa caixa, onde a gente encaixa todos os plugs aí da bateria, todos os pads, todos os cabos entram nela e a gente tem todos os XLR que saem tudo separado para uma mesa de som, então realmente você, é como se fosse uma bateria acústica, em que a gente teria os nossos microfones, aí a gente vai ter exatamente os cabos já indo diretamente para a mesa, como se fossem os microfones, tudo separado, onde o técnico vai poder, enfim, mixar a bateria da melhor forma aí. E além disso, tem uma entrada dedicada também para USB, então você pode usar o seu VST favorito, tudo separado também, isso é muito legal galera, isso faz uma grande diferença, vou mostrar para vocês aqui no site da Ifnote, Stage Drums, que é realmente para a galera que usa em shows, igrejas, eu acho que isso realmente está bem aqui, é lindo assim, eu acho que o visual da bateria fica mais limpo, porque os cabos não ficam aqui em cima, então não polui tanto aqui, vem tudo para o chão, então isso também melhora, o módulo deles tem uma luz que ilumina exatamente aqui o Stage Box, para você poder mexer, às vezes você está no show, e eu vou mostrar para vocês isso, eles demonstram a caixinha aqui e tal, vou abrir para vocês verem ela aqui mais de perto, a luz que tem no módulo, então você consegue enxergar melhor, realmente são 12 saídas, então você pode separar tons, caixas, pratos, enfim, tudo o que você quiser, como se fosse uma bateria acústica mesmo, então realmente vai dar uma melhorada aí para a gente que usa em palcos, claro, esse equipamento não tem no Brasil, eu estou querendo muito que venha produtos assim, para que as empresas também se estimulem cada vez mais, e é como foi lá atrás, quando não tinha muitas grandes marcas, e a coisa foi crescendo, crescendo, isso sempre vai estimular, acredito que nos próximos anos, quem sabe, as grandes empresas façam produtos assim, para melhorar a questão dos shows, principalmente, que a gente precisa realmente de equipamentos assim, e isso vai baratear, claro, é muito caro, deve ser muito caro, eu não estou entrando nesse quesito, eu estou entrando no quesito de que isso vai estimular as pessoas fazerem produtos assim, e baratear para a gente aqui, então, parabéns para a EF Note, está aqui, todas as saídas, todas as entradas aqui que você vai conectar os seus cabos, então, o bumbo, caixa, hi-hat, os crash, e todas as saídas certinhas, com todos os nomes, né, então, é muito fácil, eu acho que vai dar uma mudada, principalmente para quem faz shows com bateria eletrônica. Beleza? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar, fica a minha dica para vocês aí entrarem no site da EF Note, conhecer de perto também, e estimular também as grandes empresas, esse ano a Holland não esteve na NEM, a Holland tem essa forma agora de lançar fora da feira, então, ela lançou, por exemplo, para a gente que é batera, o SPD-SX Pro, lançou também as versões, né, versão 2, né, da TD-17 e da TD-27, então, ela está com essa coisa agora, mas isso não são produtos, assim, que eu digo, que mudou, assim, que nunca existiram, né, o SPD-SX Pro é uma atualização do SX, com algumas coisinhas a mais, as versões também têm algumas coisas diferentes, inclusive, já falei aqui no canal, mas eu acho que diferente, diferente, só realmente esse ano a EF Note fez e está de parabéns. Espero que tenha contribuído aí com esse novo olhar, com essa nova perspectiva aí, de repente, para um futuro, para as novas empresas, e vamos nessa, galera, deixa curtidinha aí e se inscrevam para a gente estar sempre mostrando mais conteúdo para vocês. Forte abraço. Forte abraço.